Salve, salve suas lendinhas cabeça de crocodilo, você seu capudinho, sua capudinho que joga no Samsung Galaxy A01 Tá procurando aí a melhor sensibilidade de EPI pro seu Galaxy A01, Major Playgamer Chegou aqui mano, arregaçando, trazendo toda a configuração completa e atualizada pra vocês, beleza? Onde vai tá facilitando vocês a tá subindo capa muito, muito fácil depois dessa nova atualização do Free Fire em 2023 Então tropa, se você joga no Galaxy A01, beleza? Eu quero convidar você pra tá assistindo o vídeo até o final Onde eu vou tá revelando duas configurações de EPI, configuração de sensibilidade e algumas configurações adicionais Pra tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Galaxy A01 A única coisa que vocês precisam, claro, é assistir o vídeo até o final, tá deixando o like E se você for novo, vem fazer parte do canal, só bora suas lendas E então suas lendinhas, abrindo as configurações do seu Samsung Galaxy A01 Vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor E se no caso de vocês não tiver aparecendo, você não sabe tá ativando a opção do desenvolvedor É simples, vocês vão em Sobre Telefone, Informações de Software e Procura por Número de Compilação E é só tá clicando em Número de Compilação as 5, 6 vezes seguidas, beleza? Tropinha, como eu tinha prometido no início do vídeo, tá aí na tela as duas opções de EPI Pra você tá testando e treinando no seu Galaxy A01 872 ou 911, as duas opções, beleza? Que vocês têm aí, pode treinar 3 dias com uma, 4 dias com uma Se você não curtir, você pode tá modificando a configuração de EPI, beleza? Tropa, partindo pras configurações pra melhorar o desempenho do seu Galaxy A01 Começando por essas 3 animações de janela, transição, duração Vocês podem deixar todas essas 3 desativadas, desligadas, não tem utilidade nenhuma Ao contrário, só dá queda de FPS no seu Galaxy A01 Quando vocês forem jogar, o limite de processamento é segundo plano, onde vocês podem tá padrão Aconselho quando for jogar, deixar no máximo 2 ou 3 processos Aqui eu coloquei 100 processos porque eu tô gravando E o que é isso, Major? Como funciona? Se você coloca 3 processos, apenas 3 aplicativos ou programas vai tá funcionando em segundo plano Enquanto você joga Free Fire, isso é bom, que reduz a quantidade de aplicativos que fica aberto em segundo plano Isso trava pra caramba e causa queda de FPS no seu Galaxy A01 Como vocês puderam ver ali as configurações de idioma em entrada Deixei no rápido, botão principal do mouse à esquerda E aqui nas configurações de acessibilidade, vocês vão em Melhorias de Visibilidade Ative essas duas opções, Remover animações e Ponteiro, Mouse, beleza? As configurações do tamanho estilo da fonte Quando eu vou jogar, eu deixo pequeno, no mínimo Vocês retornam aqui em Acessibilidade e entram nas configurações de interação e habilidade manual O atraso do manter pressionado suas lendas, vocês podem tá deixando no curto E clica após o ponteiro parar, ativa e deixa atraso extremamente curto, 200ms, beleza? Duas opções de DPI, toda a configuração completa e atualizada pro seu Samsung Galaxy A01 Agora vamos pras configurações de sensibilidade E tropa, antes de tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade rude pro seu Galaxy A01 Eu quero vir aqui rapidinho convidar você pra tá se inscrevendo aqui no canal Major Play Games Se você não tá inscrito, mano, em 5 segundos você consegue rapidão dar uma conferida aí no botão de inscreva-se, beleza? Se você também lembrou de deixar o like, porque quanto mais like vocês deixam Major fica ciente que vocês estão curtindo as configurações E aí eu sempre trago novas configurações de sensibilidade DPI atualizada pro seu Galaxy A01 E a gente tá chegando a 200 mil, é muito importante que você chegue junto, some essa tropa capuda Que tá fortalecendo esse canal a bater essa meta, beleza? Sem enrolação, já tá aí na tela, já vai fazer um tempinho, né? As configurações de sensibilidade pro seu Galaxy A01 E tropa, eu vou tá explicando duas configurações que vocês podem tá testando e treinando Essa primeira opção de sensibilidade que vocês podem treinar com as duas DPI que eu soltei no início do vídeo, beleza? Geral na 92, ponto vermelho na 95, mirador X na 92 e 4X na 95 A WM tá na 30, mas tanto a WM como a olhadinha você pode regular da sua maneira A segunda opção que eu passo pra vocês é Se você colocou alguma das duas DPI, colocou essa sensibilidade que tá aí na tela e não gostou Você pode escolher a DPI, coloca a sensibilidade do Free Fire tudo no 100, tudo no máximo E você mesmo pode ir regulando a sua sensibilidade Tipo, vai na ilha de treinamento, você vai dar uns tiros Se perceber que a mira tá pinando, tá passando muito da cabeça Tá alta, né? A configuração Você pode ir regulando a sua sensibilidade geral, abaixando de dois em dois Regula ali pra 95, 96, 92, enfim Até você perceber que a sua configuração de sensibilidade no seu Galaxy A01 ficou bacana Beleza? Rudy já tá aí na tela, suas lendas E o tamanho do botão de tiro, que é o principal tamanho 50 do botão de tiro Beleza? Qualquer dúvida, o link do meu Instagram tá na descrição Arroba MajorPlayGamer Espero que vocês tenham curtido suas lendinhas Tamo junto, valeu!